Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna Inesquecível advertência Que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus, João capítulo 21, versículo 22 Viste, sim, as desilusões com que não contávamos Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa E novelaram-se nos cipuais da perturbação Como que petrificados na indiferença Companheiros que supunhamos estandartes vivos Nas trilhas da verdade Renderam-se a deslavadas mentiras Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável Deixaram-nos a sós na primeira dificuldade Parentes que nos deviam proteção e respeito Bandearam-se para campos de sombra e vício Hostilizando-nos o ideal E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua Converteram-se estímulos em sarcasmos Quem nos dava esperança fornece negação Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda Mãos que nos atiravam flores de aplauso Fazem agora chover sobre nós As farpas da incompreensão Sozinhos, sim Muita vez encontrar-nos-emos desse modo Entre a expectativa e a solidão Nosso primeiro impulso é o de reclamar Naquilo que supomos nosso direito Contudo, buscando a palavra do Evangelho Surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor Que te importa a ti? Segue-me tu Em constante renovação Renovai-vos no Espírito Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 23 Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei Em muitas ocasiões afirmas-te cansado Sem qualquer recurso para empreender a tua transformação Acreditaste, doente, incapaz Diz este inabilitado, semi-morto No entanto, agora como há séculos de séculos A natureza em tudo é sublime renascimento Renovam-se os dias Renovam-se as estações Velhas árvores decepadas Deitam vergôntias novas Pedras multimilenárias Dão forma diferente Aos serviços da evolução Na própria química do corpo Em que temporariamente resides A renovação há de ser incessante Renova-se o ar que respiras Renova-se o alimento de que te nutres Renova-se a organização celular Em que te apoias Renova-se a limpeza que te acalenta a saúde Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia Se transfigurem para fazer o melhor Estuda, raciocina, observa e medita Mais tarde é certo Que a reencarnação te conduzirá Para novas lutas e novos ensinamentos Entretanto, permanece convicto De que toda lição nobre Aprendida hoje Por mais obscura E mais simples Será sempre facilidade A sorrir-te amanhã Abre-te amanhã Abre-te amanhã Abre-te amanhã